Bem, na realidade é o seguinte, eu acho que dá para ser breve, falando para vocês que o golpe de 64, ele foi um golpe de muita força, foi um golpe muito bruto, mas que encontrou resistência em muitos brasileiros, e eu era do Exército, fui para o Exército em 65, começo de 65, em final de 63, começo de 64, eu tive contato e fui levado para a reunião do PCB, uma reunião de jovens e interessante na época, eu ainda não tinha 18 anos, e fui servir o Exército já tinha lido bastante, alguma coisa boa, e fui para o Exército já com alguma ideia política diferente na cabeça, e lá eu encontrei um sargento chamado Darcy Rodrigues, que servia no 4º R, esteve preso no Raul Soares, depois foi preso no Vale do Ribeira, e exilado, mandado para fora do país, foi para a Argélia e Cuba. O Darcy me levou para uma reunião com o pessoal do MNR, do Movimento Nacionalista Revolucionário, o Nafi Pinto, o Diógenes, o Roberto Gordo, esse pessoal todo reunido, principalmente após aquela experiência de Caparaó, daquele Caparaó, então esse pessoal estava se aglutinando, tinha um saído do Raul Soares e começava a se unir para conversar e tal, e foi desse movimento e dessa participação que a gente foi caminhando junto até o surgimento da VPR. E nessa época eu já era 3º sargento, servia na 2ª Companhia de Polícia do Exército de São Paulo, depois 2º Batalhão e ultimamente, por isso que é o 8º Batalhão de Polícia do Exército, ali na Manoel da Nóbrega, eu servia aqui na Bílio Soares. A PE foi o primeiro órgão repressor mais conhecido em relação à resistência ao golpe. 23 de janeiro de 1969, Pedro Lobo, nosso companheiro que está aqui, e mais 3 outros, 2 outros companheiros, e um que já morreu e foi tarde até porque não era companheiro, foi delator, foi alguém que desde o começo foi privilegiado, o Hermes Camargo Batista, mas enfim, eram 4 presos políticos e eu vendo o meu pessoal preso, o nosso pessoal preso e sendo sargento lá da PE. Eu cobri um ponto no dia 24 e no sábado, dia 25 de janeiro de 1969, eu levei para dentro do quartel, do meu quartel, em estado de prontidão, porque ali a coisa estava de um jeito já pesado, começando a ficar bastante pesado. O Lamarca já tinha saído do quartel com os fuzis e aí eu levei a Dulce Maia para dentro do quartel, eu tinha feito um croquis do quartel para a gente poder libertar os presos políticos que estavam lá, Pedro Lobo e outros, o Portuga, o Ismael também. E levei a Dulce, como se fosse minha namorada, andamos pelo quartel, ela confirmou que estava no croquis, quer dizer, tudo bem, aquilo mesmo, vamos fazer a ação. Eu seria o comandante da guarda naquele dia, o sargento e dia, e era a autoridade maior no quartel, porque nós não tínhamos oficiais, muito poucos oficiais, sargentos também, um número muito reduzido. E eles viriam, os companheiros viriam numa viatura que seria expropriada e tal, e viriam para recolher os presos para levar para a interrogatória no DOPS. Essa seria a coisa e, possivelmente, eu sairia junto, dependendo da situação, porque havia álibis suficientes para permanecer até. Infelizmente, não deu para a gente completar essa ação. O Exército acabou, aliás, o país acabou entrando num estado de sítio praticamente, não declarado, mas nós tivemos que fechar as ruas com barricadas, sacos de areia, metralhadoras instaladas, etc., e não tinha como você fazer o transbordo e levar a gente do quartel para o DOPS, etc., e tal, do jeito que a gente havia pensado. Na mesma tarde que eu entrei com a Dulce, ela saiu e foi embora, depois veio o Diógenes, e eu também entrei com o Diógenes para dentro, com o meu amigo, e mostrei o quartel para ele, dar um amigão, e assim, meio loucamente, vamos falar assim, meio interessante isso. Mas aí continuamos e o pessoal começou a cair, começou a ser preso, e eu fui preso no começo de fevereiro de 1969, mas não fui torturado de cara, não, assim, fisicamente, eu fui para a Polícia do Exército, para sair da PE e fui para o Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado, que era do outro lado, nas costas da PE, e fiquei lá uns 30 dias, e estavam presos lá Plínio Marcos, teatrólogo, dramaturgo e tal, o Rio Branco Paranhos, que era um excelente advogado trabalhista na época, e vários outros, aí Paulo Ulisses Maia Dantas e uma série de gente lá no RecMEC. Eu fiquei lá, a pressão psicológica era muito grande, mas a gente conhecia, sabia como lidar com isso, e fomos levando, e já estávamos praticamente para sair da prisão, não tinha substância a acusação feita até aquela época, até aquela data. Aí, num domingo, eu fui levado para a PE, com outro sargento, era o último interrogatório, sem apanhar, papinho leve, e na segunda-feira a gente seria colocado em liberdade, publicada a liberdade, como tendo sido prisão administrativa. Só que, nesse meio caminho, eu passei pelo Onofre Pinto, que estava preso, o companheiro Onofre Pinto, e ele me viu, ele sabia que eu estava preso, me viu, e abriu e falou de mim, não teve como, porque ele não andava, não tinha mais condições nenhuma fisicamente, ele já estava sendo torturado há vários dias, e a situação era bastante desumana, bastante terrível, bastante pesada. Aí, na segunda-feira, final da tarde, eu fui para a escolinha da PE, ele estava deitado num banco de madeira e a cabeça caída para trás, fio de elasticidade amarrado no pênis, na orelha, e choque e tal, e fala do Pitoli, e ele foi falando, e no final levantaram a cabeça dele. era um companheiro que a gente, até hoje, sente essa falta dele com a gente, assim, de uma forma muito gritante, porque ele era fora de série. E ele pediu desculpa para mim, desculpa, Pitoli, não tenho o que desculpar, a situação chega num ponto tão trágico que você, não tenho o que falar. A partir daí, eu levei um murro no fígado e caiu. Quando eu dei por mim, eu já estava nu, de pendurado na polé, de ponta cabeça, fio de eletricidade, porrada e quem me foi. Aí, já começando a amanhecer o dia, eles me levaram para a cela, me jogaram numa cela. Eu fiquei seis meses incomunicável nesse período, minha noiva quebrou uma incomunicabilidade. Aí, eu fui transferido. Passado um tempo, vem Zé Dirceu, fica preso comigo, Vladimir Palmeiras, Travassos, os garotos de Biúna, vamos falar assim, presos com um garoto da P.E. lá. Então, meio danado. Eles vinham de uma situação diferente, porque o Vladimir Palmeiras, o pai era senador da Arena, então eles tinham uma série de vantagens que a gente não tinha. Eu não tomava banho, fazia muito tempo, era banho de canequinha, ele não cortava cabelo, fazia barba, nada, era um desespero, não tomava sol, nada. E eles vêm e fazem uma ruaça dos diabos para tomar sol, era direito deles, eles estavam e, na verdade, o culpado fui eu, porque eu era um cara perigoso e consegui convencer Zé Dirceu, Travassos, Palmeiras, de que eles tinham que fazer aquela baderna. E lá fui eu transferido para o 6º Grupo de Artilharia de Costa, comandante Erasmo Dias, fiquei dez meses numa solitária lá. Depois, a situação era tão ruim que o próprio oficial de justiça, o Alfredinho, amigo do Nelsinho, nosso juiz auditor, ele viu que a situação era tão ruim e meu advogado, na época, meu irmão não sabia nada, contratou o Gaspar Serpa, que o inferno o tenha, como o tem, né? Mas eles ficaram tão chocados, para eles ficarem chocados, porque a situação não era, de fato, muito boa. E eu fui para um lugar que era um paraíso, era o Tiradentes. Agora, a gente achar que presídio é paraíso, é meio gozado, mas é que a situação era tão difícil, tão ruim. O Erasmo Dias, por diversas vezes, me ameaçou de morte, de puxar arma, encostar na minha cara e coisas desse tipo, e ele fazia isso com uma constância muito grande. A gente sabia que era louco. E foi para o Tiradentes. O Tiradentes era uma maravilha, porque eram 16 companheiros por cela, a gente lia jornal, recebíamos livros, ouvíamos a voz de Moscou, a voz de Pesquim, Cuba, por livre e vai, daí para fora. Era uma doideira, era um aparelhão, aquilo era um negócio genial, e eu fiz minha pós-graduação lá. Até o dia que acharam que a gente tinha feito baderna demais, porque tiravam muitos presos comuns e matavam, o Esquadrão da Morte fazia isso, e nós fizemos um panelaço lá e coisa que o valha, e lá vai o Pitólio para o Carandiru, pavilhão 8, 5º andar, sala 16, lado interno, 8, 516i. Mas demos até uma outra sorte, parece que as coisas conspiram de vez em quando a nosso favor, e o chefe de disciplina, que era um cidadão brutal, era casado com uma prima do meu pai. Aí começa, vai, conversa, vem. Começamos a ter sol, futebol e não sei o quê de vez em quando, e o Carandiru a gente foi levando, era cela individual, mas não tinha muita dificuldade, e aí em março, por aí, depois de muita briga, o Belisario do Santos Juno, meu advogado, a Regina Pasquale, conseguiram me tirar de lá, uma situação bastante difícil. Essa passagem do Mariano, e de fato eu fui para uma cariação com ele, eu estava no Tiradentes na época, e as coisas não batiam, ele desceu e bateram nele. Aí não batiam, desceu e bateram de novo. Aí eu fui para o DOPS, cadeiro do dragão, mas não tinham também muito o que fazer comigo, me deixaram três ou quatro dias lá, assim, sem muita explicação, sem muito nada, também não tinha, eles não tinham lógica com a coisa, e voltei para o Tiradentes e depois essa passagem para o Carandiru. Essa é a curta história, acho que é por aí, depois essa participação no MDB, essas participações mais gerais, Comitê Brasileiro de Anistia, com o secretário do Comitê Bauruense Constituinte, ProConstituinte, essas coisas aí, e lutando, batalhando aí, continuando a vida. E é isso, não tem muito o que falar, não. Você foi torturado, né? Mas fala um pouquinho mais dessa sua passagem, né? Fala um pouquinho mais ou você prefere que a gente ouça o Cabral aí e você volta? Você quer que eu fale sobre quem me torturou? Quem te torturou? Muito importante. É. O torturador Mor, chama-se, chamava, na época era o sargento Carlos Roberto Pierre Braga. Era um monstro. Matou, inclusive, o Pedro Lobo fez uma denúncia de um caseiro que ele matou, atirando nas costas, um cidadão que não tinha nenhuma participação em nada, era caseiro mesmo num sítio e tal, e nunca ninguém levantou isso, apesar da denúncia feita e tudo. Carlos Roberto Pierre Braga, capitão Antônio Carlos Pivato, tenente Agostinho, que foi coronel, foi a coronel, não sei como que está, foi para a Amazônia, em Batalhão de Selva, Cabo Binder, sargento Sakai, que já morreu, era terrível, sargento Vendramini e o Robertão, o sargento José Roberto Santos, que era um monstro, um guarda-roupa de ébano, dois por dois por dois, um braço que era mais grosso que minha coxa e batia, feito uma coisa de louco. Nesse dia que eu fui torturado, estavam lá Fleury com mais três policiais, mas eles não me bateram, eles só falaram que não era assim, era assado, que aquilo era para mudar lá, para fazer cá, já estava uma interação que não tinha no começo dos trabalhos na PE, da prisão dos presos políticos. O DOPS ainda não estava enfronhado a esse nível. Nós não tínhamos, o Exército não tinha vinculação com a Secretaria de Segurança Pública, aí já se coloca a Telex na rede da Segurança Pública com a PE e começa uma série de mudanças aí. Então, coisas desse tipo aí. Mas os nomes são esses e com Fleury estava o Campão, que era o mais violento e conhecido, o Parrinha, coisa assim. Era uma equipe que andava sempre com ele ali, um pessoal bastante bandido mesmo, com muita maldade nas costas. Basicamente isso daí. Ainda não tinha operação? Não, não tinha operação bandeirantes na época e a tortura era feita na 2ª Companhia de Polícia do Exército, num prédio chamado Escolinha. Nós dava o nome de Escolinha porque as instruções para os soldados eram dadas lá, eu dava instrução lá, etc. Não, sob tortura, mas dava instrução lá também. Então, lá na Escolinha. Depois foi demolido isso daí, era pertinho das celas, o prédio de prisão, era ligado pelo tanto de investigações criminais e em cinco metros da Escolinha, onde a gente era torturado, onde os companheiros foram torturados. A UBAN vem depois, aí para maio mais ou menos, quando a coisa, maio, junho, começa a recrudecer, aí já se organiza a UBAN. Então, hoje você é capitão, né? Você conseguiu todas as anistias, toda a sua reintegração foi... É, eu... o Exército foi obrigado a me conceder a patente de capitão, mas eu não tenho carta patente, eu não recebi nenhum pedido de desculpa pelo que aconteceu, nem minha família, recebo o salário de major do Exército, que é de lei, isso daí, né? E a indenização foi uma indenização que ocorreu em função de tempo de trabalho e não recebimento de vencimento. São indenizações legais, não é nada exorbitante, mas até há pouco tempo tinha um erro calculado de 13º e publicaram errado, algo em torno de 400 mil e eu verifiquei que tinha erro, que na realidade era 200 mil e eu pedi para retificar, para reduzir para 200 mil, que era o correto, tinha concordado com o cálculo e houve um erro na publicação. E é pouca coisa, não é muito, mas tem me ajudado e... mas isso não me satisfaz. Me satisfaz é a mudança do regime, a gente conseguir uma democracia plena e avançar a sociedade, melhorar e ter mais felicidade e uma vida mais feliz para o nosso povo. Isso é isso que me agradece, que me deixa feliz. E, Tony, quanto tempo você ficou preso no total? Dois anos, um mês e pouco. Como foi o seu período lá no quartel? Era na Praia Grande ou era em Santos? Praia Grande. Praia Grande. É, foi muito difícil. Era o comandado pelo Erasmo Dias? Erasmo Dias. Comandante do quartel... O senhor conheceu, né? Com toda certeza. Ele me chamou três vezes na sala dele, em duas ele puxou a pistola, engatilhou, colocou na minha cara, ia atirar. E a última que ele fez isso foi no sequestro do Von Holleben, se não me falha a memória, que tinham 40 que estavam saindo, e ele disse para mim que eu sairia, mas eu sairia morto. Aí eu disse que, de qualquer jeito, eu sairia para ele atirar que estava tudo bem. Não que eu fosse corajoso, é que eu não tinha mais perspectiva de vida, eu não via mais para onde ir, morrer ou não, não fazia muita diferença, a situação era muito caótica mesmo, muito triste. Mas esse tipo de coisa acontece quando você está no fundo do poço, no pó da rabiola, aí eu estava. Então, aconteceu isso. Quantas pessoas você viu morrer diretamente ou indiretamente, que no seu processo, porque como era um pedido muito barra, pesado, não é? É, enquanto eu fiquei preso em São Paulo, começo de fevereiro até agosto para setembro, agosto, foi agosto de 69, enquanto eu fiquei ali, já os presos políticos já estavam sendo encaminhados para o DOPS mais diretamente, e a coisa, estavam presos vários companheiros quando eu cheguei, mas em seguida já começou a ser encaminhados para o DOPS. Pedro Lobo, inclusive, foi para o DOPS antes de eu chegar na PE, que eu fiquei mais de um mês no reconhecimento mecanizado, e aí já começa a mudar, descentralizar a coisa e tal. Mas o Exército não queria perder o controle dessa situação e criar a OBAM, mas também não queria levar para dentro do Exército, então eles colocaram na delegacia da Tutóia. ali nesse período eu não vi ninguém ser assassinado, torturas eu já não ouvia mais, porque os presos já foram saindo, quem tinha que ser torturado já tinha sido e foi sendo eliminado, esse pessoal foi saindo e indo embora e eu ficando, porque eu era sargento e fui ficando. Eles tinham muito ódio de mim, porque eu era da Polícia do Exército e estava sendo preso na Polícia do Exército e era da VPR, quer dizer, era um negócio assim, para eles era horrível e para mim bastante, acho que mais ainda. E quando eu fui para Itaipu, também eu fiquei isolado dez meses, então eu não vi, não tive contato nenhum, aí quando eu venho para o Tiradentes eu vivenciei o caso do Bacuri, do Eduardo Coenleite, que ele estava preso no DOPS, eu acompanhei o sofrimento dele, ali a coisa era pesadíssima mesmo e ele não andava, ele passava arrastado na frente da cela da gente e ele foi levado embora e disseram que ele havia fugido, etc., resistido em tiroteio, essas histórias que surgem normalmente de extermínio. Ele tinha recebido da Denise, da mulher dele, uns sapatinhos de lã, porque o filho estava próximo para nascer, o filho estava próximo para nascer e ela estava no Tiradentes. e mandaram lá para ele, estava com ele os sapatinhos e ele mandou devolver, pediu se eu poderia levar para o Tiradentes para devolver os sapatinhos e tal, e eu levei e o pessoal da cela disponibilizou, mandou lá para Crispim, que estava no outro pavilhão. Foi a única situação mais de perto que eu vi agora. Tortura era geral todo dia, enquanto eu estava no DOPS, o pessoal cruzando, andando ali, não andando, arrastado, era geral e era direto. É isso. Vamos lá. E aquele companheiro, só a última pergunta, aquele companheiro que estava em cima do banco e que foi... O Nofre. Não, o Mariani, não é? Não, o Nofre Pinto estava no banco, caído e... É, esse eu falei logo no começo, ele era comando nacional da VPR, eu o conheci no comecinho de 65 e era uma fortaleza, ele estava imprestável, ele não... Sozinho, ele não se locomovia para lugar nenhum, de jeito nenhum. Bastante cruel. Bastante cruel. Isso foi exatamente em que período? Quando? Isso foi em março, março para abril de 69. Março para abril de 69. E aquele negócio da anistia que outro dia eu vi o nosso presidente da Comissão Nacional pedindo desculpas pelo que foi feito com o seu filho, ou isso, ou aquilo, e no nome do Estado, etc. Eu acho que isso tem que ser feito de público, não por vaidade, eu não preciso disso, até hoje eu vivi sem isso, eu vivi sem isso. Mas eu acho que quando alguém do governo chega e diz, o governo cometeu esse erro, etc. e tal, não é para mim, não é para ninguém, é para o povo brasileiro perceber que governantes erram e tem que se desculpar, sim. E ao pedir desculpa para os ex-presos políticos que resistiram ao golpe de 64, está o Estado e o Estado admitindo que nós acertamos e eles, golpistas, erraram. Então, exigir que seja feito pedido público de desculpas tem essa conotação pedagógica. Então, acho que é muito importante ser visto isso dessa forma. É só... Obrigado, Adriano. Deixa eu perguntar uma coisa. Além dessa reparação, porque outro dia teve essa cerimônia do João Goulart e o governo brasileiro todo se envolveu, foi uma coisa importantíssima. Mas muitos companheiros ainda não tiveram esse tipo de reparação e tem toda essa humilhação aí da comissão de anistia, de julgamento dos processos e a AGU, às vezes, entrar com recurso. Você encontrou... Você encontrou...